O Mural de Baratinga Como quem bebe água Tá sem limite e a meta é ficar bêba Tá de copo na mão dançando em cima da mesa Hoje ela quer ficar louca Quer ficar maluca Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra Então empurra, empurra, empurra Então empurra, empurra, empurra Então empurra, empurra, empurra Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra Então empurra, empurra, empurra Então empurra, empurra, empurra Então empurra, empurra, empurra Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra Olha que tem que respeitar que ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite e a meta é ficar bêba Tá de copo na mão dançando em cima da mesa Tem que respeitar que ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite e a meta é ficar bêba Tá de copo na mão dançando em cima da mesa Hoje ela quer ficar louca Quer ficar maluca Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra Então empurra, empurra, empurra Então empurra, empurra, empurra Então empurra, empurra, empurra Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra Então empurra, empurra, empurra Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra Eu enchendo o coberta de seu amor Eu enchendo o chão A mistura desse paredão ligado Com meu copo de cachaça sempre tá errado O plano que eu tinha de te esquecer Acaba quando eu ligo pra você E aí, eu saio de mim E aí, não presta, valeu de novo Quebrando minha promessa Tô pegando o Uber, tô chegando aí Pra fazer amor, tô me iludir Tô pegando o Uber, tô vindo te ver Mesmo sabendo que eu vou me arrepender Tô pegando o Uber, tô chegando aí Pra fazer amor, tô me iludir Tô pegando o Uber, tô vindo te ver Mesmo sabendo que eu vou me arrepender A mistura desse paredão ligado com meu copo de cachaça sempre tá errado O plano que eu tinha de te esquecer Acaba quando eu ligo pra você E aí, eu saio de mim E aí, não presta, valeu de novo Quebrando minha promessa Tô pegando o Uber, tô chegando aí Pra fazer amor, tô me iludir Eu vou sabendo que eu vou me arrepender Tchau, 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 tchau Tem gente que não quer amor, só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem a lua, passa a noite toda nua Me vaza no nascer do sol Olha o que me aconteceu, achei alguém igual eu A gente se entende assim, porque nenhum dos dois é para sempre Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega, sem se apegar A gente usa cama só pra se usar, sem amar Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega, sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar, sem amar Sem amar Tem gente que não quer amor Só gosta do calor E faz embaixo do lençol E chega ainda tem a lua Passa a noite toda a lua E vaza no dancer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é para sempre Mas eu gosto assim E ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim E ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar E não foi tu que disse que eu era passado O celular era contato apagado Tu tá fazendo teu coração de ontário Tu sabe que eu sou seu love mais safado Tá espalhando que eu sou rumo de cama Mas ontem a noite saiu com a perna bamba Tu não quer assumir que tu me ama Se eu sou teu esquecido Como é que tu me chama pra fazer amor contigo? Como é que tu me chama pra fazer amor contigo? Se eu sou teu esquecido Como é que tu me chama pra fazer amor contigo? Como é que tu me chama pra fazer bem gostosinho? E não foi tu que disse que eu era passado O celular era contato apagado Tu tá fazendo teu coração de ontário Tu sabe que eu sou seu love mais safado Tá espalhando que eu sou ruim de cama Mas ontem a noite saiu com a perna bamba Tu não quer assumir que tu me ama Se eu sou teu esquecido Como é que tu me chama pra fazer amor contigo? Como é que tu me chama pra fazer amor contigo? Se eu sou teu esquecido Como é que tu me chama pra fazer amor contigo? Como é que tu me chama pra fazer bem gostosinho? Oh, oh, oh Chá, 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 chá Vivi numa kitnet, não nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela dava de imusão, do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com quem é essa novinha Agora tem carro de luz e o celular da maçã Ai, meu Deus, essa novinha tem olifãs Viajamos pra Paris, no outro pra Amsterdã Ai, meu Deus, essa novinha tem olifãs Vivi numa kitnet, não nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela dava de imusão, do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com quem é essa novinha Agora tem carro de luz e o celular da maçã Ai, meu Deus, essa novinha tem olifãs Viajamos pra Paris, no outro pra Amsterdã Ai, meu Deus, essa novinha tem olifãs Ai, meu Deus, essa novinha tem olifãs Ai, meu Deus, essa novinha tem olifãs Mandei, tô com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar, apaguei só pra mim Tava no gravapé, sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, oh, chegou o áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, com sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim E ela tá gravando e desgavando Já faz tempo, ó, 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 chegou o áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, com sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, com sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Me aceita a mesma coisa toda sexta Ele te trocar pela cerveja Só desligar, só desligar o celular E você com vontade de namorar Aí tu lembra de mim O tesoro dois que faz bem gostosinho Hoje é um áudio que faz bem gostosinho Hoje é um dia de revoar Pra aquele autar e te respeitar O teu contatinho furou O teu contatinho furou Faz a arma pra ele Me chama que eu vou O teu contatinho furou O teu contatinho furou Faz a arma pra ele Me chama que eu vou Ligou, pediu, chegou E o seu barulho que dizia E o seu barulho da pesadinha Bebê Queridos, promoções Seu zero dois tá aqui, bebê Chama E é sempre a mesma coisa toda sexta Ele te trocar pela cerveja Só desligar o celular E você com vontade de namorar Aí tu lembra de mim O tesoro dois que faz bem gostosinho Hoje é um dia de revoar Pra aquele autar e te respeitar O teu contatinho furou O teu contatinho furou Faz a arma pra ele Me chama que eu vou Faz a arma pra ele Me chama que eu vou O teu contatinho furou O teu contatinho furou Faz a arma pra ele Me chama que eu vou Faz a arma pra ele Me chama que eu vou Ligou, pediu, chegou Faz a arma pra ele Me chama que eu vou Faz a arma puro zabiter be days Poder terundo Faz a arma pra ele Me chama que eu vou Faz a arma que eu vou Faz a arma u Faz a arma Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Oh, 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 oh. oh, 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 oh Vai seguindo a sua vida né, já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que tudo isso é medo de você me procurar? É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou e não me superou, foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou e não me superou, foi o seu namorado Tá seguindo a sua vida né, já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que tudo isso é medo de você me procurar? É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou e não me superou, foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou e não me superou, foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou e não me superou, foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou e não me superou, foi o seu namorado Eu acho que tu superou e não me superou, foi o seu namorado Batei a saudade da sacanagem que na cama é Faz comigo, falando besteira no meu ouvido Tô só esperando você me ligar Fala pra mim onde é que cê tá Em meio de um segundo eu vou te encontrar Minha bebê eu tô carenta sentada Te ver jogando com carinha de malvada Tu vai tomar, 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 tapa na raba Tapa na raba, tapa na raba Minha bebê eu tô carenta sentada Te ver jogando com carinha de malvada Tu vai tomar, 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 tapa na raba Tapa na raba, tapa na raba Eu paguei a saudade da sacanagem que na cama é ela Faz comigo, falando besteira no meu ouvido Tô só esperando você me ligar Fala pra mim onde é que cê tá Em meio de um segundo eu vou te encontrar Minha bebê eu tô carenta sentada Te ver jogando com carinha de malvada Tu vai tomar, 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 tapa na raba Tapa na raba, tapa na raba Minha bebê eu tô carenta sentada Te ver jogando com carinha de malvada Tu vai tomar, 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 tapa na raba Tapa na raba, tapa na raba Minha bebê eu tô carenta sentada Te ver jogando com carinha de malvada Tu vai tomar, 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 tapa na raba, tapa na raba, tapa na raba Minha bebê eu tô calenta sentada, te beijogando com carinha de malvada Tu vai tomar, 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 tapa na raba, tapa na raba, tapa na raba Aumenta o som do paredão e bota, 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 bota pra fora Eu chamei a novinha pra dançar piseira, aumenta o paredão que eu vou botar querendo Chama na catraca, bota no talento, essa novinha é malvada, vem fazendo movimento Eu chamei a novinha pra dançar piseira, aumenta o paredão que eu vou botar querendo Chama na catraca, bota no talento, essa novinha é malvada, vem fazendo movimento Pra, 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 bunda pra lá, bunda pra cá E pra, 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 tô ficando pirado vendo ela rebolar Pra, 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 bunda pra lá, bunda pra cá Pra, 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 tô ficando pirado vendo ela rebolar Aumenta esse paredão, hein, bota a ponta pra dourar Gelo doce, menino, dança do salto, larga, tiro limpo, quero viseiro, bebê Eu chamei a novinha pra dançar piseira, aumento o paredão Que eu vou botar querendo, chama na catraca, bota no talento Essa novinha é malvada, vem fazendo movimento Eu chamei a novinha pra dançar piseira, aumento o paredão Que eu vou botar querendo, chama na catraca, bota no talento Essa novinha é malvada, vem fazendo movimento Pra, 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 bunda pra lá, bunda pra cá E pra, 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 tô ficando pirado vendo ela rebolar Pra, 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 bunda pra lá, bunda pra cá Pra, 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 tô ficando pirado vendo ela rebolar Bola, bugia no cavaco, balagona e chorado Chama no doze, meu patrão, cuida Acertei produções Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogo, apostei todo meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de plástico E um cachorrinho latindo, pedindo churrasco Por ela, eu virei o apostador Só pra ganhar o seu amor Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Junta a mala e vamos embora Isso é baró de aposta de bebê Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogo, apostei todo meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de plástico E um cachorrinho latindo, pedindo churrasco Por ela, eu virei o apostador Só pra ganhar o seu amor Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh Rosa, oh Rosa Oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh Rosa, oh Rosa Rosa, foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Junta a mala e vamos embora Junta a mala e vamos embora, Rosa Eu pude de você, te dei o meu amor E mesmo assim você me enganou E olha como você me deixou Foi um cara legal, mas você me traiu Não vim dizer que não, pois meu amigo viu Você com outro cara, na festa na praça Pensei que era só minha, mas era de todo mundo Pode dar de carteirinha e coração vagabundo Pensei que era só minha, mas era de todo mundo Pode dar de carteirinha e coração vagabundo Eu pude de você, te dei o meu amor E mesmo assim você me enganou E olha como você me deixou Foi um cara legal, mas você me traiu Não vim dizer que não, pois meu amigo viu Não vim dizer que não, pois meu amigo viu Você com outro cara, na festa na praça Pensei que era só minha, mas era de todo mundo Bandida de carteirinha e coração vagabundo Pensei que era só minha, mas era de todo mundo Pensei que era só minha, mas era de todo mundo Bandida de carteirinha e coração vagabundo Pensei que era só minha, mas era de todo mundo Bandida de carteirinha e coração vagabundo Sabe por que não saiu da sua mente, é que na cama eu passo diferente Por isso tu não consegue me largar Com ele só faz amorzinho me abunda, com Miguel Love doida a noite toda Vai embora querendo ficar Tu goza mesmo é do perigo em me encontrar Assume logo que eu sou o problema que tu não quer resolver Sou eu quem faz gostosinho com você Sou eu quem faz gostosinho com você Assume logo que eu sou o problema que tu não quer resolver Sou eu quem faz gostosinho com você Sou eu quem faz gostosinho com você Sou eu quem faz gostosinho com você Sabe por que não saiu da sua mente, é que na cama eu passo diferente Por isso tu não consegue me largar Com ele só faz amorzinho me abunda, com Miguel Love doida a noite toda Vai embora querendo ficar Tu goza mesmo é do perigo em me encontrar Assume logo que eu sou o problema que tu não quer resolver Sou eu quem faz gostosinho com você Sou eu quem faz gostosinho com você Assume lá que eu sou o probleminha que tu não quer resolver Sou eu quem faz gostosinho com você Sou eu quem faz gostosinho com você Assume lá que eu sou o probleminha que tu não quer resolver Sou eu quem faz gostosinho com você Sou eu quem faz gostosinho com você Assume lá que eu sou o pobre minha que tu não quer resolver Sou eu quem faz gostosinho com você 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 Eu lembro daquela menina que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela e me amarro do jeitinho dela Pois é, meu coração temeu Eu só não esperava que você já me amava sequer Nenhum motivo teu Mas eu acreditava No poder das palavras Que o seu, o seu amor é meu Vem cá menina bonita E me abraça, me beija e me excita Que eu, eu sou todo o seu Deita no meu colo menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração temeu Vem cá menina bonita E me abraça, me beija e me excita Que eu, eu sou todo o seu Deita no meu colo menina Deita no meu colo menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração temeu Cê lembra daquela menina E que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro do jeitinho dela Pois é, meu coração temeu Eu só não esperava Que você já me amava sequer Nenhum motivo teu Mas eu acreditava Com poder das palavras Que o seu, o seu amor é meu Vem cá menina bonita E me abraça, me beija e me excita Que eu, eu sou todo o seu Deita no meu colo menina E olha as estrelas lá em cima E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração temeu Vem cá menina bonita Em minha praça, me beija e me excita Que eu, eu sou todo o seu Deita no meu colo menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração temeu E olha as estrelas lá em cima Mas a gente beija bem Beija bem E beija bem que bom Aqui só tem um beijo Que dinheiro nós não tem E nós não tem E nós não tem E muitos falam por aí Que eu não sou nada bonito Quem foi que disse Que eu me preocupo com isso Beleza, não põe na mesa Todo mundo sabe disso Eu tô solteiro e não tenho compromisso Eu tô solteiro e não tenho compromisso E de calma minha bola hoje eu quero curtir Sei que o meu beijo Tá dando conta por aí Nos falta não ser bonito Mas a gente beija bem E beija bem E beija bem que bom Aqui só tem um beijo Que dinheiro nós não tem E nós não tem Que nós não tem Nos falta não ser bonito Mas a gente beija bem E beija bem E beija bem que bom Aqui só tem um beijo Que dinheiro nós não tem E nós não tem Que nós não tem Isso é barulho da pisadinha Nós não tocemos nem Parabéns, amém E muitos falam por aí Que eu não sou nada bonito Quem foi que disse Que eu me preocupo com isso Beleza, não põe na mesa Todo mundo sabe disso Eu tô solteiro e não tenho compromisso E de calma minha bola Hoje eu quero curtir Sei que o meu beijo Tá dando conta por aí Nos falta não ser bonito Mas a gente beija bem E beija bem E beija bem que bom Aqui só tem um beijo Que dinheiro nós não tem E nós não tem Que nós não tem Nos falta não ser bonito Mas a gente beija bem E beija bem E beija bem que bom Aqui só tem um beijo Que dinheiro nós não tem E nós não tem Que nós não tem Música Tá faltando o que pra tu voltar pra mim? Larga esse cara, ele não te faz feliz Ele não te sacia, não te deixa cansada Com ele é dois minutos, comigo você vira madrugada Como é que pode ainda gostar desse cara? Deixa de agar, sei que tu quer brincar, mas ele tem nojinho Por isso que tu volta que eu te passo a língua igual o Danone Vou deixar de agar, sei que tu quer brincar, mas ele tem nojinho Por isso que tu volta que eu te passo a língua igual o Danone Tá faltando o que pra tu voltar pra mim? Larga esse cara, ele não te faz feliz Ele não te sacia, não te deixa cansada Com ele é dois minutos, comigo você vira madrugada Como é que pode ainda gostar desse cara? Deixa de agar, sei que tu quer brincar, mas ele tem nojinho Por isso que tu volta que eu te passo a língua igual o Danone Vou deixar de agar, sei que tu quer brincar, mas ele tem nojinho Por isso que tu volta que eu te passo a língua igual o Danone Por isso que tu volta que eu te passo a língua igual o Danone E é pra tocar no paredão Epa, que beijo vendado Que essa boquinha me deu Prendeu feito o cadeado E depois desapareceu Fiquei emocionado, eu não consigo mais negar É que tua pegada me deixou até sem ar Meu coração é teu e ninguém toma o teu lugar Não quero me envolver, mas não consigo superar Oh, se não é você, não vai ser ninguém Se não for tua boquinha, eu prefiro ficar sem Não for tua boquinha, eu prefiro ficar sem neném Oh, se não é você, não vai ser ninguém Se não for tua boquinha, eu prefiro ficar sem Não for tua boquinha, eu prefiro ficar sem neném Eita que beijo bem dado Que essa boquinha me deu Prendeu feito o cadeado E depois desapareceu Fiquei emocionado, eu não consigo mais negar É que tua pegada me deixou até sem ar Meu coração é teu e ninguém toma o teu lugar Não quero me envolver, mas não consigo superar Se não é você, não vai ser ninguém Se não for tua boquinha, eu prefiro ficar sem Se não for tua boquinha, eu prefiro ficar sem neném Se não é você, não vai ser ninguém Se não for tua boquinha, eu prefiro ficar sem Se não for tua boquinha, eu prefiro ficar sem neném Se não é você, não vai ser ninguém Se não faltou a boquinha, eu prefiro ficar sem Neném Se não é você, não vai ser ninguém Se não faltou a boquinha, eu prefiro ficar sem Neném O que é isso? 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 Nascer a noite com a queira do papai O que é isso? 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 Mais uma noitecla. Mais uma noitecla. Vamos juntos, meu irmão. Que música lindo, hein? Mais um show, papai. Mais uma noitecla. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto